E para encerrar a edição do programa de hoje, no seu vídeo, momentos de gravação por ocasião do Miss Gay Sul de Minas. Realizado na noite de sábado, dia 24 de junho. No seu vídeo, momentos que eu falei com as missas, os jurados e mostrando aí a balada da moçada. Olha aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quero chamar aquela matéria que o nosso repórter Leonardo Miranda gravou aí no salão de eventos da Unifenas. E um trabalho bonito! Projeto! O Miss Gay financiou a pipoca e o refrigerante em troca num gesto solidário, reconhecendo o belo trabalho da Jerusa, sem apoio do poder público. Nós doamos um simples lindo de leite que ela vai fazer fartura. Vamos conferir agora a matéria de Leonardo Miranda! O Unifenas é um projeto de unifenas que consiste na exibição de um filme, seguido de um debate com um profissional da área. A nossa intenção, na verdade, é quebrar um pouco esses muros que colocam a medicina num espaço um pouco mais privilegiado e horizontalizar o debate mesmo, humanizar o saber médico. E nada mais emblemático do que a gente defender essas lutas como a luta gay, feminista e LGBT, na verdade. A última edição do projeto contou com a exibição de um filme voltado para debater a questão da homofobia. Além da exibição do filme, esta edição do Unicenas foi voltado para divulgar a Parada Gay de Alfenas, que acontece neste final de semana. Houve uma apresentação artística com a performance de Dani Mota. O presidente do movimento gay de Alfenas, responsável pela organização da Parada, comentou a importância do espaço concedido pela Unifenas. Para nós é uma honra muito grande ligar o nome do movimento gay com o nome da Unifenas, principalmente com o projeto cultural. Os meninos estão fundando também, estão criando um coletivo, o primeiro coletivo LGBT da Unifenas, o Contra a Conduta. A gente se uniu para proporcionar cultura, não só para os estudantes, como para a população toda. A gente está, na verdade, ocupando os espaços que nos é de direito. Esta edição do Unicenas também teve um caráter beneficente. A entrada foi um litro de leite que foi doado para a ONG MAI. A gente se sente muito feliz porque está ajudando a gente a ajudar as pessoas que a gente necessita, do leite, do mantimento, do cobertor. Então a gente só tem a agradecer porque é a chance que a gente tem de estar ajudando as outras pessoas que precisam. E a gente fica feliz, realizado, de estar aqui participando deste evento. Continuando aqui com o Sander, você será um apresentador e também você aqui? A Catrine. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome é? Catrine. E aí, vai apresentar hoje com o Sander? Vou, desculpa. Já tem esse costume de fazer? Oi, desculpa. Já tem esse costume de apresentar? Já, já. Eu sou drag queen, sou transformista já há 12 anos, sou ator, sou do grupo Arte e Talento aqui de Alpenas. Uma pergunta curiosa, leva tempo para preparar, para deixar essa maquiagem perfeita? Cerca de uma hora ou uma hora e meia. Olha aí o casal de apresentadores do sétimo Miss Game. Lembrando que nós estamos aqui nos bastidores. Eles já vão entrar e já vão dar início. Eu vou aproveitar a oportunidade e conhecer as candidatas. Laysa Zenin, de Santa Rita, do Tapucaí. Eu sou de Cabo Verde, MC Ohana Maia. Ingrid, eu sou representante de Alpenas. Boa noite, gente. Eu sou a Baixa Mandessa e eu sou representante de Pouso Alegre. Olá, prazer. Eu me chamo Tiffany Fox, sou da cidade de Machado. Meu nome é Richelli, sou da cidade de Bárbara, Minas Gerais. Meu nome é Deise, sou de Poço Fundo. Oi, boa noite. Meu nome é Monoeli Mota, representando Poços de Caldas. E agora, os jurados. Boa noite, Guilherme Braão de Alpenas. Daniel daqui de Alpenas. Joana Andrade de Alpenas. Leila Rosa de Alpenas. Wagner de Alpenas. Agra de Alpenas. Franciane de Alpenas. Pablo de Oliveira Soares, de Alpenas. Matheus Passini, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, representando o prefeito Luiz Antônio da Silva. E daqui a pouquinho, vamos ficar sabendo que é a Miss Gay do Sul de Minas. And I am not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I'll never like the way I feel. No matter what, I'm gonna keep it real. You know, it's time for me to do it, oh. Start again, go back to one. I'm running things in my way. Can't stop me now, I've just begun. Don't even think about it, there ain't no way around it. I'm taking names, don't want to mind. Yes, I'm gonna take my turn. It's time for me to finally stand alone. I'm running things in my way to try it on my own. And I don't care if I'm right or wrong. I'll live my life the way I feel. No matter what, I'm gonna keep it real. You know, it's time for me to do it. See, I'm not afraid to try it on my own. And I don't care if I'm right or wrong. I'll live my life the way I feel. No matter what, I wanna keep it real. You know, it's time for me to do it on my own. Hey, I'm not afraid to try it on my own. Aqui, o terceiro lugar. O teu nome é Emmanuel? Emmanuel. De onde? Eu sou de Posse de Caldas. Parabéns. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo lugar, o teu nome é? Ohana. De onde? Cabo Verde. Está satisfeita? Muito, não esperava. Valeu, meu Deus. Obrigada. O primeiro concurso. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Aparece no seu vídeo, Dani Mota, da cidade de Alfenas. Você é Miss Gay do ano 2009? Exatamente. 2009 fui eleita Miss Sul de Minas Gay. Uma curiosidade. A maquiagem demora muito tempo para ser realizada, para deixar no ponto que está? Hoje eu estou de uma maquiagem mais artística, porque eu vou fazer um show um pouco mais elaborado. Mais ou menos em torno de três horas, quatro horas, mais ou menos isso. Gostaria que o câmero aproximasse dos olhos dela. Isso, isso. Só, aí... Aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?